Eu comando e trajado, hoje o baile tá lotado O cabelo tá na régua, nós a cara do enquadro O ligado não entende, a filha dele do meu lado Cadê no seu idiã? MD baseado Para tudo, se pergunta quem é o pretinho Ela fala que quer crime, eu sou criminoso Ela é da zona, sim, eu sou criado rodo Ela fala que me ama, mas não me engana Que vagabundo nato não se apaixona Mas se for o lance ao bicho, pode fuder comigo Que eu vou fuder contigo, tesão que o perigo Ela gosta de bandido, né? O bicho é envolvido Que patricinha duida, quer entrar no carro Bicho, agora vamos dar o li Bielzinho, diferenciado, eu tô muito avançado Elas sentem o faro e quer, entra na minha santa fé Eles ficam puto, né? Vou fazer o que, né? Sigo minha vida na fé, que foguete não dá real Nós incomoda, favelado chique, empilhão nas notas Biel, cash, recumado e trajado Hoje o baile tá lotado O cabelo tá na régua, nós a cara do enquadro O delegado não entende, a filha dele do meu lado As cadeiras sentiam, MD baseado Para tudo, se pergunta quem é o pretinho Ela fala que quer crime, eu sou criminoso Ela é da zona, sim, eu sou criado rodo Ela fala que me ama, mas não me engana Que vagabundo nato não se apaixona Mas se for o lance é o bicho, pode fuder comigo Que eu vou fuder contigo, tesão que o perigo Ela gosta de bandido, né? O bicho é envolvido Que patricinha duida, quer entrar no carro Bicho, agora vamos dar o li Bielzinho, diferenciado, eu tô muito avançado Elas sentem o faro e quer, entra na minha santa fé Eles ficam puto, né? Vou fazer o que, né? Sigo minha vida na fé, que foguete não dá real Nós incomoda, favelado chique e pilhão nas notas Biel, que é chique Eu fumo de trajado, hoje o baile tá lotado O cabelo tá na régua, nós a cara do enquadro O ligado não entende, a filha dele do meu lado As cadeiras sentiam, MD baseado Para tudo, se pergunta quem é o pretinho Ela fala que quer crime, eu sou criminoso Ela é da zona, sim, eu sou criado rodo Ela fala que me ama, mas não me engana Que vagabundo nato não se apaixona Mas se for o lance ao bicho, pode fuder comigo Que eu vou fuder contigo, tesão que o perigo Ela gosta de bandido, né? O bicho é envolvido Que patricinha duida, quer entrar no carro Bicho, agora vamos dar o li Bielzinho, diferenciado, eu tô muito avançado Elas sentem o faro e quer, entra na minha santa fé Eles ficam puto, né? Vou fazer o que, né? Sigo minha vida na fé, que foguete não dá ré Nós incomoda, favelado chique, empilhão nas notas